Como fazer um TCC onde a análise deve ser feita documental? Uma análise documental tem vários tipos de análise de documento. Eu imagino que você deve estar falando sobre algo como uma análise sistemática, estado da arte, inclusive temos um curso desse, ou seja, você também encontra, você vai delimitar bem o tema e você vai analisar todo o material que tem exatamente sobre aquele assunto. Qual material? Você vai delimitar. Então eu vou fazer um paralelo aqui, vou trazer para a minha área para ficar mais fácil. Imagina que eu, professor Fábio, sou da Educação Física, eu, professor Fábio, sou do Comportamento Motor e das lutas especificamente como área de pesquisa, são as duas coisas que eu mais estudo. Aí vamos lá. Lutas. Aí tem uma área das lutas que são as lutas formais, as modalidades de lutas, só que tem a abordagem de lutas nas escolas. Então vamos imaginar que eu quero fazer uma análise documental, fazer uma análise sistemática sobre o estado da arte das lutas no ambiente escolar, na educação física escolar. Legal, você vai separando essas palavras-chave. Desde quando? Aí você faz um recorte. Nos últimos dez anos, nos últimos cinco anos, obviamente você tem que justificar. No caso, é bem interessante porque as lutas são abordadas na educação física escolar a partir do PCN, em 1997. E tem um livro que a gente chama Coletivo de Autores, Metodologia do Ensino da Educação Física, que é de 1993, que é o primeiro livro que cita lutas como uma atividade da cultura corporal e que deve ser abordado especificamente na educação física. Então tem um documento oficial de 1997 e um livro de 1993, aí já citando lutas como importante. Vamos pensar no oficial. Ah, então, 1997, é um recorte. De 1997 até hoje, o que foi feito de pesquisa sobre lutas em educação física? Se eu estou falando de Brasil, PCN, então vou pesquisar em revistas brasileiras. Legal, revistas brasileiras. Quais? Tem revista de várias qualidades de revistas. E também tem trabalhos de pós-graduação, teses e dissertações. Ah, eu posso falar assim, então vou pegar todas as teses e dissertações depois de 1997, que abordaram lutas pensando em educação física escolar. Ó, se eu já estou cercando. E aí você consegue cercar isso na base de dados que você vai pesquisar. E aí você tem que anotar toda a sua rotina de pesquisa. Ah, você pesquisou a palavra-chave, foram dois mil nomes. Cercou a educação física escolar, caíram para cem nomes. E assim você vai fazendo essa análise documental, pelo menos se for nesse sentido que você está falando, Pathy. Essa seria uma análise sistemática ou estado da arte, né? Revisão sistemática, por exemplo, né? Talvez você esteja falando isso. Porque se for análise documental, se for revisão... A análise documental, às vezes, ela é confundida com revisão de literatura também. Não é. Tem uma situação de análise documental. Agora, tem outras análises documentais que são análises específicas, aí depende da sua área e o tipo de situação. Por exemplo, na área de história, do jornalismo, às vezes tem uma análise documental, acho que eu já comentei aqui. O meu professor de história na graduação, ele estava em história, ele deu história em educação física e sociologia para a gente, ele estudava história. E ele estudou o golpe militar, e aí ele foi fazendo, na verdade, era uma análise documental de jornais e revistas da época. Então, era uma análise documental. Por isso, eu falo, depende o que é essa análise documental. Tomara que eu tenha respondido, Pathy, até o momento. Então, vamos lá. Obrigado.